Amigos, familiares, colaboradores e fornecedores participaram da reinauguração da Fiel Materiais para a Construção a convite do casal Eva Souza e Elisbar Neves. O culto em gratidão a Deus contou com a presença do pastor Marcelo, da Igreja Missionária do Avivamento, que destacou a trajetória de sucesso da empresa ao longo de mais de uma década de existência. Louvava a atitude da Eva, de toda a família, de colocar Deus em primeiro lugar, de oferecer a Deus um culto de gratidão, isso só demonstra a fé, demonstra o reconhecimento que ela tem para com Deus, só está onde está que Deus tem estado com eles. O espírito aguerrido da empresária Eva Souza e a perseverança em acreditar em um sonho uniu a fé e a vocação de empreender na busca de novos horizontes. O resultado foi a consolidação de um grande projeto, a empresa no ramo de materiais para a construção, que é referência no Estado, garantindo preço justo, materiais essenciais para a construção, reforma, ampliação e acabamento, e um portfólio com o que há de mais moderno no segmento, com peças exclusivas que transformam ambientes. O culto de gratidão a Deus, que já estava marcado essa data, dia 4 de abril, estamos aqui hoje para inaugurar a Fiel e, primeiramente, começar com essa gratidão a Deus. Estamos aqui hoje para agradecer por tudo que ele tem feito, Wilson. É impressionante, quantas mudanças, quanta evolução. Você viu? Então, a gente está no mercado da construção civil, que é um mercado que eu sou apaixonada. Gente, eu amo realizar sonhos, aquele cliente que entra aqui, que fala, eu quero fazer meu cantinho, a gente dá opinião, a gente está se especializando em construção. Então, assim, Deus me deu uma profissão que, realmente, eu sou apaixonada. Todo dia, quando eu acordo, eu falo, Deus, obrigado por essa profissão. Eu amo ajudar a realizar sonhos. Vários depoimentos destacaram a trajetória da família e da Fiel Materiais para a Construção, em uma data que marca a reinauguração de uma empresa nesses 12 anos de existência. Agradecido dela estar me dando essa oportunidade, novamente, de estar aqui. Hoje, sim, eu tomei até 100 palavras do que está acontecendo aqui nessa loja. Foi, para mim, na verdade, isso aqui está sendo uma lição de vida, né? Que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo de acontecer na nossa vida, entendeu? E hoje, hoje, mais do que nunca, eu espero que, de certa forma, de certa forma, a gente vai fazer muita coisa boa aqui hoje, e vai ter muita gente boa aqui hoje, e vai ferver aqui. E a gente está aqui para vender, para atender todo mundo, independente da situação. Estou vendo ali fora, a gente já está cheio de gente, e vai ser bem arrochada. Eu agradeço demais essa moça, que me deu oportunidade, que, para mim, está sendo mais que uma mãe, para mim, na verdade. O dia foi assim, de gratidão a Deus, com um delicioso café da manhã, servido a todos os clientes, amigos, familiares e fornecedores, como gesto de reconhecer a Deus por suas benesses conquistadas ao longo dos anos.